Folha BR fungando no cangote da notícia nessa terça-feira aqui na Câmara Municipal Vereadores aqui aguardando os representantes da empresa Nilcom Aqui na CAR, Comissão de Assuntos Relevantes Que seria iniciada às 10 horas, mas já são praticamente 11 horas da manhã E os vereadores tomando aquele velho e famoso chá de cadeira das empresas Que prestam serviço em Juquitiba Folha BR fungando no cangote da notícia nessa terça-feira dia 17 de maio O vereador China aqui, presidente da Comissão de Assuntos Relevantes Hoje foi convocado a empresa Nilcom que presta serviços aqui na nossa cidade Vereador, a gente vê ali o horário quase meio dia Uma convocação que estava marcada para as 10 horas da manhã Ninguém compareceu, os vereadores já foram para suas atividades O que foi passado para a gente aqui da casa através do celular Que a pessoa está presa no trânsito antes do Imbu, no Rodanel Que teve um acidente lá e não vai conseguir estar aqui antes da 1 hora da tarde Então a comissão achou melhor adiar hoje e convocou para quinta-feira Próxima quinta-feira foi transferida a convocação? Foi transferida a convocação para quinta-feira Tudo bem então, vereador? A empresa se prontificou a vir Infelizmente hoje aconteceu esse imprevisto E eles estão presos lá Tudo bem então, muito obrigado 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 Obrigado.